Olá, Reis e Rainhas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para ser a Rainha do Baile! A Rainha do Baile! A música assim? Não, acho que é a Rainha do Funk, né? Ah, eu dei! A Prone Queen. Ui, então hoje ela vai ser, no caso eu, eu acho, né, mami? Serei a Rainha do Baile. Então bora ver como vai ser essa vida de Rainha do Baile. Para começar, então... O ano acabou, o Luca está se formando. Está se formando. E aí o nosso amiguinho ali, ó, mandou uma mensagem. O que você vai fazer depois do almoço? Ai, desculpa, eu tenho uma reunião de te líder. Oh, eu queria perguntar se você quer ir no baile comigo. Ah, claro que eu quero! Nossa, o Luca decidiu o raio. Ah, quer dizer, eu adoraria ir com você. Oh, meu Deus! O baile! Eu preciso ir comprar e achar um vestido perfeito. Ai, ela vai às compras, mami. Para comprar um vestido bem bonito. Nossa! Oi! 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 Gente, que difícil escolher esse vestido, Lulu! Difícil, hein, mami? Ai, eu gostei desse. Eu gostei também. Olha! Achei lindo! Vamos com esse, então, mami? Já escolheu, então? É isso? Já escolhi. Ah, mas tem outras possibilidades. Dá pra colocar, tipo, só uma blusinha, uma saia. Ah, mas eu acho que festa de formatura, assim... É, tem que ser um vestidão, assim, né? Olha, esse salto já tá bonito, mas vamos ver se tem algum... Ai, esse não combinou muito. Não ornou, né, Lulu? Não ornou muito. Ai, esse ornou. Ai, salto de cinterela. Esse ficou lindo, hein? Ai, vamos ver os acessórios agora. Hum, eu gosto de uma argolinha azul, sabe? Acho que... Ai, não, esse não combinou. Não ornou, não ornou. Hum, esse ornou mais, hein, mami? Um brinco assim, ó, tipo, chá doceira. Eu colocaria uma choker, assim, um colar de brilhante. Ai! Ai! Ai, vamos ver, vamos ver. Hum, é que só tem colar, eu acho... Ai, não combinou muito. Não ornou, não ornou muito, mami. É, acho que um colar não teremos. Não vai ter. Não, não teremos. Hum, é, mas eu gostei, assim, eu acho que já tá bom, mami. Já tá bom, assim, tá ótimo. Nossa, você tá pronta? Eu vou pegar você. Eu vou pegar você em 10 minutos. Hum, estou pronta. Tá mesmo? Não, mas eu não queria que ela estivesse pronta. Mas já, sim, que rápido. Olha qual o meio de transporte, cavalo, cavalo... É, eu escolhi uma limusine. Gente, Luluca chegando de limusine. Ui! Aqui é a Kate, do Gossip Channel da escola. E eu gostaria de contar pra vocês que está chegando o baile mais esperado. Mas, mami, mami... Oi? Eu não arrumei o cabelo e a maquiagem dela, mami. Meu Deus, já votem no casal o que vocês acham que será o rei e a rainha. Nossa, tá cheio de lulais... É, lulais... Lulais e ludes likes, mami. O que é, Lulu? Tem que deixar só o lulais. Gente, mas eu fiquei chateada. Porque eu queria cabelo pra ela, mami. Mas a gente nem conseguiu fazer o cabelo dela. Calma, acho que ela vai de novo, vai dançar. Gente! Que linda! Oh, muito fofos. Então, nos vemos mais tarde nos resultados. Será que eles vão ganhar de casal do bairro? Será? Ah, eu queria, hein, mami. Mas, mami, eu ainda queria fazer o cabelo dela, gente. Mas você achou que ela não vai de novo? Porque eu tô achando que foi tudo muito rápido. É, foi tão rápido assim, menina. Tipo, já pá, 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 pá. Só comprar roupa e já foi, né, mami? Eu queria que ela faça no salão antes. Vamos ver aqui se tem como, mami. Aqui, ó. Não, aqui tá pronta. Não tá pronta ainda. Não, não estamos prontas, não. Não, não estamos prontas, não. Meu Deus, não tem jeito. Vai chegar de novo? É, gente. Vamos chegar de cavalo, então, dessa vez. Mas eu não queria que ela estivesse pronta, gente. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, galera. A gente jogou, não tem a make, né, Lulu? Mas tem, eu vi um negócio escrito make-up e hair. Ah, você se atrasou demais na escolha do vestido. É, porque ela demorou muito pra escolher o vestido dela, né, gente. Daí acabou acontecendo isso. Ai, meu Deus. Olha lá, tá quase cheio, hein, o termômetro de likes. Ah, gente, não acredito. Fiquei chateada, fiquei chateada. Olha o penteado do cabelinho dele. Você viu o cabelinho dele, mami? Bonito, né? O cabelo dela também tá lindo. E ela tá linda sem maquiagem também. Mas é que eu queria fazer uma coisa, assim, pra deixar mais chamativo. Mas eu achei uma coisa brilhante, assim, nos olhos dela. Imagina a Luluca sem maquiagem, né? Olha pra ela hoje, gente. Eu tô bem em Brasil, porque hoje teve jogo do Brasil. Então eu fiz aqui uma sombra amarela. Eu fiz um delineado azul e aqui embaixo eu passei um verdinho. E aí desse lado aqui eu fiz essa estrelinha, ó, gente. Pra parecer com a bandeira do Brasil. Vocês gostaram? E aí! Ó, vamos escolher o fundo. Aí tem que ser um fundo que taque bem o vestido dela. Então acho que tem que ser de faculdade. Ai, adorei, porque ela tá de vestido azul. É, exatamente. A rainha do baile... Ó! Ela vai entrar no raio, Luluca? É, e a música? Vamos escolher a música, ó. Eu gosto mais dessa, hein, Mami? Tá ótimo, então. Decidimos. Agora, vamos ver se ela já vai chegar. O que a gente vai fazer? Vamos entender, né, galera? Vamos ver. Ah, a gente vai ensaiar a dança agora, ó, Mami. Ah, eu gosto, hein? Eu gosto de ver essa aqui. Ah, achei daorinha chique, chique. Ó, essa é legal, hein, Mami? Gostei, gente. Tá resolvido, então, ó. Pronto! Já tô dançando. Ai, gente, menina. Vamos fazer aqui, ó. Vamos soltar uns passos assim. Soltar... Não, soltar uns passos não. Soltar uns... Umas estrelas. Umas estrelas. Umas estrelas. Oh, menina! Que chique! Ó, tá ensaiada mesmo, hein, Mami? Você viu, ó. Todo mundo lá ensaiando. Acabou, acabou a dança. Oh, gente, adorei. E agora, e agora? Não se esqueça de votar nos outros. Ai. Hum, gostei, hein? Você gostou, Mami? Eu adorei esse casal também, Mami. Eu também gostei. Ai, o vestido dela é lindo. Lindo, as costas todas de fora. E ela tem o cabelo roxo! Ela é fashion, né? É a Tina, Mami. A Tina. Ai. Resultados em três, dois, um... Ai, meu Deus! Ai, gente. 319 fãs. Será que vocês ganharam? Será, será, gente? Ai. Ai, peraí. E agora? Ai. Que isso, gente? Foi a rainha do bairro. Ai, meu Deus! Que legal, Mami! Ai, então a gente ganhou, Mami? Você foi a rainha do bairro. Prom... Prom Queen. Prom Queen. Prom Queen. E agora? Adorei, gente! Olha lá! Uou! A gente ganhou! E a nossa popularidade subiu muito. Mas será que ela vai pro baile todo dia? É... Ó... A noite foi perfeita. Ai, Mami! Agora ela tem que ir... Ah, agora, gente, ela tem que ir para o salão para fofocar com as amigas dela para contar sobre como foi, entendeu? Ser a rainha do baile. Ser a rainha do baile. Ó, Mami! Ó, eu vou deixar os olhos dela assim mesmo, que eu achei que combina com ela. Ah, tem que deixar parecido comigo. Então vai, vai ser Luluca, né, gente? Para ficar parecida comigo. Eu acho que assim está ótimo, mas os olhos não podem ser azuis. Adoraria, né, gente? Mas... Ó, olhos rosa! Uau! Ai, esse que está bonito, hein? Olhos de mel. Eu... Mas eu gostei mais assim, ó. É que meus olhos não são assim. Finge que meus olhos são azuis, tá bom? Finge que meus olhos são azuis, porque eu gostei desse. Aí a sobrancelha... É que tem muita sobrancelha bloqueada, né, gente? Daí complica um pouquinho. Vou deixar essa. Aí os... É, o formato dos olhos. Eu gostei desse. Achei que combinou. O nariz. Tá bom esse, né, Mami? Tá bom. Também só tem esse aberto? É, tem de cima também. Acho que o primeiro... Não tem que assistir... Ah, não, esse também. É, mas eu acho que esse aqui é mais parecido, né? Tá bom. Tá. Agora a boca, eu acho que... Essa ou essa? Essa aqui, né? Essa. É. Tá pronta a luluca de olho azul. Uma versão da luluca de olho azul. Não tinha cabelo preto? É porque a gente ainda vai colocar. Ah, ainda vai pro cabeleireiro. É, aí depois acho que ela vai pro cabeleireiro. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, tá. Vai para fazer as unhas, Mami. Ó, as minhas unhas estão dessa cor. Vamos deixar a unha dela igual? Ó, é esse formato... Certo. De unha. Né, Mami? Ou é mais assim? Não, acho que é mais assim, né? Não, acho que é esse aí mesmo. É, esse aqui é o formato das minhas unhas. Ih, eu acho que essa cor aqui, ó. Ui, com glitter? Tá bem parecida com a cor que eu tô usando. A diferença é que a dela tem um glitter, né, Mami? É porque ela tá indo pra festa. Faz todo sentido ter glitter. É verdade. É lindo. Aí, ó. Vamos colocar... Ai, tem que colocar. Anéis, anéis, Luluca. Anéis. Eu adoro. Agora eu não tô usando nenhum, né? É, mas eu vou colocar um aqui, ó. Eu acho que tem que ter um nesse dedo aqui, ó. E só, né, Mami? É, eu gosto. Gostei. Eu gostei, porque ficou uma coisa mais simples, sabe? Uma pulseira. Ai, que chique. Não combinou no ornão muito. Essa ornou, essa ornou. Essa ornou. Essa ficou legal, hein, Mami? E vai combinar com o vestido azul, né? Vai, exatamente, gente. Ou você vai ter outro vestido agora? Não, eu acho que vamos ficar... Não, vamos trocar de vestido agora? Vamos. Vamos ver se tem algum outro. Mas vamos ver se ela ainda vai pro... Pro baile de novo, né? Ah, vamos fazer a... Ah, mas eu acho que antes da maquiagem a gente deveria fazer o cabelo, Mami. Ui, vamos lá fazer o cabelinho de Dona Luluca, porque a Luluca não é loira. Adoraria, imagina, Mami. Ui, será que eu faço essa loucura? Gente, a Luluca gosta de mudar a cor do cabelo, hein? É verdade, gente. Ó, vamos lavar o cabelo da Luluca. Ai, ela tá ficando linda. Esse vestido deu um destaque, assim, né, Mami? Ela já pôs o vestido de festa, Mami? Já, ela já colocou, porque senão vai estragar o cabelo na hora que for passar o vestido, Mami. Ai, compreendi. Vamos fazer o... Você tá fazendo babyliss pra depois pintar? É, Mami, esse jogo é um pouquinho louquinho, um pouquinho assim. Mas olha que cabelo bonito. Vamos... Ai, pintar, então. Vamos pintar de preto. Esse aqui é preto, Mami? Ué, gente, não pintou. Não pintou? Por que que não pintou? Ai, não acredito. Aqui, ó. Ai! Olha, querido! Mami, qual que você gosta mais? Ai, como você iria, Lu? Eu acho que eu iria... Assim, Mami. Eu também acho. Eu gostei desse. Só que o que acontece? Tem uma fantinha aqui, vamos ver se eu não faço uma... Ah! Que linda! Olá! Mas qual que tá mais parecida comigo? Esse? Esse? É mais enrolado, assim. Ou esse? É que esse também, eu tenho essa aqui, ó. Tá vendo, gente? Aí parece também. Mas eu gostei mais... Ai, qual que era, gente? Essa aqui, ó. Tá mais parecida comigo, né? Mami, inclusive, esse penteado é lindo, né? Nossa, gente, eu adorei. Vamos ver, dá pra colocar algum acessório. Ai, é uma coroa. Mas ela já vai ter a coroa de rainha do baile, né, Mami? Tá linda essa coroa também. É, eu vou deixar essa coroinha, que eu achei charmosa. Meu Deus do céu. Ela não fez a maquiagem, Mami. Meu Deus do céu. De novo. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos sem maquiagem, porque só o cabelo dela já deu um destaque a mais. E agora a gente vai chegar de carro, gente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, ela descendo. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá bonita, hein, Luluca? Ai, quase que eu dei deslike, gente. Calma. Nossa, que essa Luluca tá arrasando, Mami. Luluca, no próximo baile você troca a roupa, por favor. É lindo também, né, Mami Zulu? É, tá sedozinha também já. Tudo bem, gente, consegui dar um like de volta aí, ó. Mas essa roupa da Luluca é tão linda que eu quero uma cena vida real, Mami. Linda mesmo, Luluca. Nossa, agora vamos escolher um fundo diferente. Agora vai ser roxo, com o chão rosa e com essa parte aqui assim, ó, Mami. Olha, é de estrela. Olha, é de estrela. Eu gostei dessa música, ó. Gostei dessa, gente. Diferente, Mami. Ai, as danças. Temos muitas opções de danças, ó. Essa é legal, hein, Mami? Eu achei bem animada. Deixa eu ver. Olha essa. Eu acho que combina. Olha, Mami. Olha, bate até a cabeça. A gente, que combina com a vibe da música. É. Não, é essa. Deixa eu ver. Não, eu prefiro aquela. Não, é que essa não combinou muito. Não, é que você tem que ir colocando vários. Ah, vale, vale. Essa combina. Mas essa já foi. Essa já foi. Vamos ver. Vamos ver essa aqui, ó. Ai, essa aqui ficou legal, hein, gente? E essa? Oi, já te mudou a sambinha. Nossa, essa ficou muito legal. Qual mais? Deixa eu ver essa aqui. Ah. Nossa, mas é que não combina muito, porque a música é mais animada. Tem que ser uma coisa mais assim, tá vendo, ó. Essa combinou. Essa combinou, né, Mami? Vamos ver. Tem mais uma. Qual que a gente vai colocar? Essa. Essa a gente já botou, Mami. Vamos ver essa. Essa ficou legal, hein? Olha só, gente. Lá vão eles, ó. Lá vão eles. Todos os dançarinos. Menina. Olha que chique. Ó, 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 Mami. Ó, ó. Meu Deus, a Luluca não colocou um short por baixo, Mami. Ai, meu Deus. A Luluca não se maquia, não põe shorts. É doida, né? Vai aparecer ali, ó, Mami. Arrubar a última da Luluca. Meu Deus, olha. Mas que vestido lindo. Ai, gente, mas esse vestido dela ficou lindo. Olha, 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 Mami. Nossa. Vamos colocar o pessoal pra bater palma aqui, ó. Uhul. Uhul. Olha só. A rainha do baile. Uhul. A rainha do baile. Uhul. Veremos as notas, Luluca. Vamos ver, vamos ver. Ai, 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 hein. Nossa, mas a Luluca ficou muito linda. Hum, eu gostei, hein, Mami. Essa foi a Juliana. Vou dar três. Vou dar três, né, gente, que é a nota máxima. Eu gostei do vestido dela, sabe, Mami? Gostei ali dos efeitos. Eu gostei também. Olha a dancinha dela, ó. Olha. Eu vou dar um pouquinho da dança, mas eu gostei. Mas eu gostei. E o resultado? Ui, Mami. Três estrelas. Luluca, a rainha do baile. De novo, Luluca. Sim, Mami. É porque a Luluca, ela é muito... Fashion. Muito profissional, entendeu? Ela sempre vai ser a rainha. Mas agora, a gente precisa fazer uma coisa muito importante pro próximo. A maquiagem. A maquiagem. Não podemos esquecer. São duas coisas muito importantes que a gente vai ter que fazer. Ó, Mami. Eu não vou trocar o vestido dela, então eu vou fazer uma sombra azul. Vai ficar o mesmo vestido, tá, Mami? Nossa, só deve estar um fedor de CC, Luluca. Ai, Mami, coitada. Ela dança a noite inteira com o mesmo vestido? Você acha que vai estar com sufaqueira? Não, Mami. A Luluca é cheirosa. A Luluca é cheirosa, entendeu? Ai, gente. Aja desodorante, hein? Não, Mami. Mas ela põe pra lavar, ela põe pra lavar o vestido. Depois usa de novo, entendeu, Mami? Você tá achando que ela usa o mesmo vestido, Mami? Não sei, Luluca. Já tô ficando assustada. Não, né, Mami? Ela lava o vestido, daí depois ela usa de novo, né? Ai, vamos escolher os cílios. Eu acho que tem que ser assim, ó. Um cilhão. Eu também gostei. Sabe o que eu não tô gostando muito? O quê? Eu tô achando a sobrancelha dela muito clara, sabe? Agora... Mas é que não tem como mudar. Ah, Luluca! Ai, vamos passar um batom. Deixa eu ver. Batom não, vou passar um gloss, então. Ficou bonito, hein, Luluca? Toda chique, um blushzinho pra dar um ar de saúde. Tava na cara. Uma xinelada. E o Luluca tá linda. Vamos fazer uma tatuagem de estrelas aqui, ó. Olha. Coração. Olha que bonitinha. Ai, que chique, irmão. Eu gostei. E agora, sabe o que é muito... Ai, gente, não. O cabelo ela já fez. Sabe o que é muito importante que ela tem que fazer? O quê, Lulu? Tem que escolher o terno do namorado dela, né, Mami? Ai, olha o mozinho. Olha, está lindo, hein, Luluca? Ai, eu gostei. E o cabelo? Dá pra gente mudar o cabelo. Ai, gente. Vamos escolher o cabelo dele, então. Eu... Oh, esse é bonito. Mas eu gostei muito desse, ó, Mami. Achei bonitinho, topedinho, assim, jogadinho. Você gostou? Gostei, Luluca. Ui, ah, tá. Daí aqui é pra gente escolher a gravata. Vamos escolher uma gravata combinando com o vestido da Luluca? Acho que eu sei. Isso que eu ia falar. Uma gravata azul, né? Olha, essa tá linda. Essa tá bonita, hein? E o sapato azul pra combinar. Meu Deus. Ele é special, hein? Gostei assim. Você gostou assim? Gostei, Luluca. Então tá bom. Mas o que isso? Isso aqui é maquiagem? Ah, tá. Não, não é. Tá. Ih, gente, Luluca ficou... Eu acredito que ela... Ela ficou com espinha, é isso? Tadinha, Mami. Ai, meu Deus. Mas a gente já fez maquiagem, Luluca. Luluca! Menina, e agora? Ai, vamos lavar esse rostinho dela. Gente, tadinha. Olha, olha. Foi algum produto que deu mal. Luluca, o que você usou nesse seu rosto, menina? Ai, no dia da festa, Luluca. No dia da festa. Ai, ai, Luluca. A gente falou pra você não usar as coisas que você não conhece, né, Luluca? Calma, a gente vai dar um jeito, Luluca. Vamos dar um jeito, Luluca. Calma. A gente vai desfaz, sai, sai. Ah, já tá melhorando, né, Mami? Ah, vamos tirar aqui, ó. O que a gente tá fazendo? Não entendi. É, também não sei, Luluca. Tá bom. Ai, muito calma. Ai, espera, tem que falar. Pô, pô, pô. Vamos tirar os cravos do nariz dela agora, Mami. Ai, vai doer. Ah! Agora vamos, ai, colocar um vaporzinho no rosto da Luluca. Pra que que é o vaporzinho, será? É pra acalmar, será, Luluca? Não sei. Porque ele já espremeu. É verdade. Ah, ó, Mami, isso agora é pra tirar as olheiras um pouco dela aqui, ó. E agora? Agora, não sei o que que é. Ele tá limpando, eu acho, nessa sujeira que tava na cara dela aqui, gente. Agora é o perfume? Ah, o perfume, o perfume. Ah! Ah, é uma bruma hidratante, Mami. Ai, que chique, Luluca. Ai, Luluca, tá bonita agora, hein, gente? Ó, que desfaz. Não, não que ela não estivesse antes, né? A Luluca é linda, né, gente? Mas agora ela está segura para ir para festas limpinhas. É, é verdade, gente. Agora a Luluca se sentiu melhor, mais segura. Mas ela é linda de qualquer jeito. Mami! Você foi parar na revista? Oh, meu Deus. A Luluca foi parar na revista, gente. Olha que legal. Mami! A Luluca foi para a revista. Ah, é para escolher a melhor. Eu gostei mais dessa, Mami, ó. Que a Luluca saiu mais bonita, né? É, a outra não dá nem para ver que era a Luluca. Oh, Mami! Nossa, ela está muito chique! E agora a Luluca vai chegar, sabe como? Ah, não. De ele, Capiteru! Gente, já pensou se a Luluca tivesse várias formaturas assim? É, mas é porque ela é convidada para ir para as formaturas, porque ela é muito famosa. Por isso que ela não troca de vestido, né? É, porque ela ficou famosa por ser a garota do vestido azul. E por que eu falei que ele não trocou de terno? Ah, é mesmo, amiguinho, sem nome? Coloquem aqui embaixo o nome desse miguinho. Coloquem o nome do miguinho aqui nos comentários, que o miguinho sem nome, o namoradinho da Luluca não trocou a roupa, gente. Nem o cabelo. É, a gente trocou. Poxa vida! Poxa vida! Não, assim ele está bonito também, né, gente? Mas, poxa... É que ele se recusou. Falou, você não trocou o vestido, eu também não vou trocar a minha roupa. É verdade, né, gente? Olha lá, gente. Então, Luluca, mais uma vez, vai ser a rainha do baile. Se vocês gostaram, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, e coloquem aqui embaixo nos comentários como é o nome desse miguinho aqui do jogo. Um super beijo e tchau, vai até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau, tchau.